Música Olá galera como vocês estão tudo certo galera antes de começar eu queria dizer que sempre tem legendas disponíveis em todos os vídeos Bem vamos ao vídeo amigos Hoje vou passar um breve documentário sobre o estiracossauro Bem deixe seu like e compartilhe esse vídeo e vamos lá O estiracossauro, lagarto com espigões, é um dinossauro que habitou o Canadá e os Estados Unidos entre 75 e 70 milhões de anos atrás, durante o período Cretáceo Media em torno de 6,5 metros de comprimento e 1,9 metros de altura, pesando 3 a 4 toneladas Recebeu esse nome devido aos longos espinhos que ladeavam seu folho Que talvez servissem para intimidar adversários e se exibir na época de acasalamento Embora a função de defesa ficasse por conta do gigantesco chifre nasal, um dos maiores entre os dinossauros de seu grupo, cerca de 60 centímetros As aberturas, fenestras, no adorno ócio garantiam mais leveza A cabeça enorme, em vida, eram cobertas por pele e músculos De pernas e cauda curtas, corpo volumoso e capacidade de atingir velocidades relativamente altas O estiracossauro vivia em bando, se alimentando de samambaias, cicadáceas, palmeiras e até derrubando árvores maiores para arrancar suas folhas e galhos com forte bico córneo Foi descoberto no Parque Provincial dos Dinossauros, no Canadá, e nomeado por Lavrense Lambé em 1913 Velocidade do animal 23 a 31 km por hora Era um dinossauro pequeno mas era bastante forte acima de 10 cala e possuía uma força de 3 toneladas Esse animal também apareceu em Jurassico Ouro de 2 em uma luta entre um carnotauro contra estiracossauro De acordo com estudos era mais forte que um elefante e mais fraco que quem um ceratossauro Gostou do vídeo? Deseja mais do nossos vídeo? Então acompanha o nosso canal se inscrevendo e ativando as notificações E isso amigos até a próxima Deus os abençoe falou Deus os abençoe falou Flau Rua 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 Obrigado.